Cadê minha picareta? Eu não trouxe a picareta! Cara, eu vou ter que buscar a picareta! Meu Deus! Não! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, com mais uma gameplay de My Big Rarist. E hoje, pessoal, é o grande dia. Vamos para o The End. Finalmente. Galera, deixa eu contar um negócio que aconteceu pra vocês. Olha aqui. Vocês olham esse estrago aqui. Vocês se imaginam quem foi o responsável? Eis que eu entro aqui no meu mundo do Minecraft. Estava pronto, né? Falei, vou começar a gravar o videão, né? Aí, quem que me aparece vindo daqui assim? A porta estava aberta. Um Creeper, galera. Explodiu com tudo. Mas a arquiteta Júlia não vai ficar feliz com isso aqui não, viu? Nós vamos deixar pra consertar a casa depois, galera. Tem muita coisa pra consertar. Meu mundo tá uma bagunça, mas hoje é dia de ir para o The End, né? Deixa eu comer um pãozinho aqui, ó. Tá, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, meu inventário. Eu peguei as poções, galera, que eu acho que eram as mais importantes aí, né? Pelos comentários de vocês também. Peguei as poções que estavam estendidas, né? Duram mais tempo, ó. Força, invisibilidade, speed. Tem essa aqui de recuperar energia também, né? E além dos itens que estão no meu inventário, eu tô levando um baú do Ender aqui, ó. Ender Chess. E também tem bastante coisa aqui. Eu poderia pôr mais coisa aqui, né? O que eu poderia pôr ali, será? Mas, ó, tem baú de... Tem os baú de d'água, baú de leite. Eu acho que tá bom assim, galera. Depois, se a gente achar que tá faltando alguma coisa, a gente dá um jeito aí, né? Vambora. Vambora. Partiu, então. Aqui agora vai ser uma longa caminhada, pessoal. Tá lá o portal do The End. Quando eu estiver chegando lá, eu volto com vocês, beleza? Aí, galera. Passei o dia inteiro fazendo a minha caminhada. Bom que eu tô avistando já onde a marcação que eu fiz ali do portal do The End, ó. Aquela construçãozinha ali na frente, ó. Tamo chegando. Boa, cheguei aqui, pessoal. Então no... Como é que era o nome desse lugar aqui mesmo? Eu não lembro. Mas aqui tinha o portal. Vamos ler rapidinho no portal. Deve estar lotado de mob aqui nessas horas, né? Aí, cheguei. Ah, a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar isso aqui, ó. O spawn das... Como vocês falaram que eram as traças, né? O quê? Ah, tem uma viva aqui. Eu quebrei o spawn, mas essa aqui tinha spawnado antes. Galera, é isso então. Finalmente, chegou o momento... Ah, a traça quebrou aqui, ó. O que aconteceu? Melhor consertar isso aqui, né? Ah, eu vou consertar depois. Eu vou entrar no portal, galera. Não quero nem saber. Me desejem sorte, pessoal. Eu acho que eu vou precisar, beleza? Partiu, The End. Foi. Ó, peguei uma conquista aqui, ó. Nossa, apareceu a barrinha do... Do dragão ali, ó. A barrinha de vida dele. Ele tá por aqui já? Apareceu a barrinha do Ender Dragon. E não tem o portal de volta, né? Eu não consigo voltar pra casa. Quebrar aqui, ó. Que bloco que é esse aqui, galera? Amarelinho. Eu não tenho espaço pra ele. Pera aí, eu vou colocar o meu baú em algum lugar aqui. Nossa, é aqui já! Eu tô vendo o dragão, galera. Volta, 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 volta. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pega esse meu baú. Que esse aqui é aquele baú do Ender Chester, né? O Ender lá. Ele faz uma luz, ó. Que legal. Eu queria pegar esse bloco pra ver o que que era. Ele chama Endstone. Tá de brincadeira que o dragão tá aqui vindo atrás de mim já. Ele tá voando aqui em mim, galera. Em cima. Meu Deus! O cara tá me caçando, galera, já. Tô escondido. Protege. Vou fazer uma casinha. Tá, beleza. Já temos aqui uma base no The End, beleza? Essa aqui é a minha base, ó. Coloco umas tochinhas aqui já, pra não spawnar nem usar flechinha. Tem usar flechinha aqui? Não. Não sei. Ó, galera. Eu trouxe muito bloco que vocês falaram que eu ia precisar, certo? Deixa... Já guardo esse aqui que eu não quero agora. Comida eu tenho bastante aqui. Vou ficar com os blocos. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero olhar pro dragão usando a... Oh, que susto. Usando isso aqui, ó. Isso aqui vai dar uma conquista pra mim, né? Ah, eu vou fazer também. Eu não sei se eu deveria fazer isso ou não. Porque fica muito ruim a visão, né, galera? Mas se os Endermans me olharem, vai dar ruim pra mim. Nossa, fica muito ruim a visão, galera. Ah, eu não vou usar isso aqui, não. Agora, o que falaram pra mim é que eu deveria fazer umas casinhas, né? Obrigado pelas dicas aí, todo mundo que me deu dica, galera. Eu deveria fazer umas casinhas. Como é que era? Fazer isso aqui, ó. Com o Nether Rack. Porque daí é uma altura que os Endermans não possam entrar, né? Balde d'água tem que tá na mão já. Deixa as tochas aqui. Pega mais um balde d'água. Eu vou começar já, galera, tomando uma poção, eu acho. Poção de healing. O que vocês acham? É uma boa ou não? Ah, mas essa aqui não é aquela que fica regenerando. Eu trouxe a poção errada. Tinha que ser a da regeneração. Cara, eu não vou usar isso aqui, cara. Deixa aqui no baú. O dragão tá aqui! O Zender matou aqui também! Vamos lá, galera, torçam por mim. Eu vou começar aqui, ó. Vou tomar aqui, ó. Poção de invisibilidade. Poção de força. Poção de andar rápido. GG, torçam por mim. O Zenderman me vê... Ele com invisibilidade, eles não conseguem me ver também? Deixa eu ver. Ele não sabe o que é... Não, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que fui eu. Ele sabe mais ou menos, né? Vou matar. Ó, galera, olha lá! O dragãozinho tá por ali, ó. Eu vou fazer o que vocês falaram pra mim, galera, que eu tinha que fazer umas casinhas com três blocos de altura, né? Será que o dragão me vê? Ou não? Eu não sei se ele me vê. Licença, ô seu Enderman. Ó. E aí agora, galera, eu vou lá pra fazer a missão de matar o dragãozinho, né? O que o pessoal falou pra mim é que eu tenho que destruir umas pedras. Que fica, tipo, o cara recupera a vida dele nas pedras, né? Ó, aqui é um bom lugar, né? O Zenderman não me acerta aqui daí, ó. É aqueles negocinhos ali em cima, ó. Pera aí. Ó, quebrou, galera. Quebrou. Só que tem várias pedras daquela. Meu Deus, o dragão é gigante, cara! O que eu só acerto ele? Bem tão bonitão, você não é o bonzão? Só que tem uma daquelas pedras que estão protegidas, ó. Mano. Ah, toma isso aqui. Meu Deus, eles me veem! E a minha casinha de proteção aqui, ó como é que ficou cheia de... Esse aqui é o negócio do dragão, eu acho. Cara, como é que eu vou entrar ali agora? Tô funcionando caçado demais, galera. O bom é que eu tô com velocidade. Daqui a pouco eu volto aqui. Vou voltar agora, ó. Ó, vamos ver se vai funcionar a casinha. Vem tão, seus bonitão. Vem. Eu não posso olhar pra eles, galera. Eles me veem. Nossa, a invisibilidade aqui é fake news, eu acho. Matei, matei. Mais algum? Acho que não, né? Tá, vamos atrás de matar os cristais, então. Tem mais um me caçando, meu! Volta. Ó. Eu tinha uma enderpearl ali. Aí, toma. Toma. Mais uma? Ah, por que que eu não trouxe a poção da regeneração? Eu trouxe da vida instantânea. Mas tá bom. O dragão tá por perto. Vamos sair então, galera, andando, sem tentar não olhar pros endermans, né? Vou tentar quebrar esses cristais. O problema é esse que tá com uma proteção, ó. Vou tentar quebrar aquele ali, ó. Será que eu acerto? Não dá pra acertar porque eu não tenho visão pra ele. Eu não tenho visão. Vou tentar subir nesse aqui, ó. O problema vai ser descer, né? Calma, calma, calma. Eu tenho um balde d'água, galera. Vou ter que fazer aquele truquezinho do balde d'água pra descer. Opa, se quebrou nosso bloco também, né? Cadê? Cadê minha picareta? Eu não trouxe a picareta. Cara, eu vou ter que buscar a picareta. Meu Deus! Não! Meu Deus! Vou morrer. E eu não comi a maçã. Eu perdi meu totem. Meu totem foi ousado. Vocês viram o que aconteceu comigo? Cara, vamos voltar. Calma. Ih, galera. Eu não vou conseguir matar esse dragão, não. Ele é insano. Não olha pra mim, Anderman. Ih, eu tô com o feitiço. Cadê meu balde de leite? Mano, eu fiz tudo errado. Eu não trouxe o balde de leite. Tá lá no baú. Era por aqui que eu spawnei. Deixa eu ver. Era aqui, ó. Era aqui, ó. Beleza. Tá, vamos por partes. Fazer uma proteçãozinha aqui. Galera, não repara não. O negócio aí não é fácil, hein. Pega o balde de leite. Primeira coisa. Um balde de leite. Já tinha saído o feitiço, né? Beleza. Balde d'água. Tá aqui. Tá, esse aqui deixa aqui. Eu preciso ficar com uma picareta, cara. Senão eu não consigo quebrar aquele negócio lá. O... Aquela gradinha lá. Ó, maçã. Vamos comer essa maçã dourada? Pra ele me dar mais corações. Ah, ele me dá só dois, no máximo? Tá, beleza. Vamos lá, agora vai. Sorte por mim, galera. Ó, o dragãozinho tá ali. Ele tá brabo, porque eu tava tentando quebrar o cristalzinho dele, né? Aquela pedrinha lá, ó. Ah, é sério que o Enderman já tá vindo atrás de mim? Ele é muito chato, meu. Muito chato demais. Quero matar ele. Esse aqui, ó. Ele tá brabinho comigo, ó. Esse efeito azul que deu, o que que é, será? É a força, aquilo? Vou tomar mais uma invisibilidade. Resistência ao fogo nem serve pra nada aqui, porque me falaram que esse dragão não solta fogo, né? Tá, mais uma tentativa, galera. Vou subir. Calma, calma. Se o dragão me acertar aqui, já era. Ele tá muito perto, eu tô ouvindo as asas dele. Sobe rápido, cara. Quebrei, quebrei. Agora faz assim, ó. Quebra esse aqui e vai pegando os blocos de volta. Boa, cara. Porque eu vou precisar de que eles bloquem tudo aqui, ó. Vamos pra próxima torre agora. Mas é muito alta as torres, meu. Tem que ser com o arco, ó, se tiver visão. Dá? Aqui dá ou não dá? Quebrei, quebrei. Boa. Ele deve tá furioso comigo. Vou comer mais uma maçã. Aí, beleza. Ó, tem mais um ali, galera. Um cristalzinho, ó. Vamos um pouquinho pra cima. Boa. Foi. Aqui já era. Vamos pro próximo. Ali, ó. Levanta e construí. Aqui eu vou ter que construir, ó. Nesse aqui que ele tava... Que ele tava usando aquele negócio dele. Tava se conectando ali, ó. Bora. Sobe. Tá, não vem aí, dragãozinho. Ele tá muito perto, galera. Mano, como que eu não... Eu esqueci do meu negócio, não. Eu esqueci de pegar o meu totem. Eu tenho mais um totem reserva. Vamos lá pegar? Se não, eu vou morrer já era. Porque eu... Aqui eu acabei morrendo uma vez. Cês viram, né? Ó, isso aqui que diz que dá pra pegar, né? Com a garrafinha, ó. Não dá pra pegar isso aqui? Não olha pra mim, Enderman. Eu vou tentar pegar ali, pessoal, rapidinho o meu outro totem, cara. Porque eu usei um. Cês viram naquela hora, né? Eu fui lançado lá. Eu acabei morrendo mesmo. Zero mortes. Ó, pega aqui o totem, galera. Nossa, foi muito bom ter trazido isso. Agora, equipa ele. Beleza. Volta pra missão, cara. O negócio é difícil mesmo, pessoal. Bem que cês falaram que ia ser difícil, né? Ó, tem mais um cristal ali em cima, ó. Cuidado pra não olhar pros nossos amiguinhos aqui, cara. Eu nunca vi lugar pra ter tanto Enderman assim. Aqui eu acho que é o lugar que mais tem. E a vida do dragão tá cheia, ó. Essas coisas são muito altas. Ali ele, ó. Dá pra acertar ele? Acertei ele! Ah! Ah, mas ele recupera a vida. É como cês falaram mesmo. O Enderman saiu gritando, mas não é por minha culpa, não. É por causa do dragão. Tá, vou quebrar aquele lá, ó. Aquele lá é o próximo. Daqui eu acho que dá, ó. Se minha mira estiver boa. Foi! Agora tem mais um lá em cima. Que aí tem que tacar a mira um pouquinho melhor, né? Vai pra cima, cara. Boa! Quebrei. Galera, acho que falta só dois cristais. É isso mesmo? Não olha pra mim, Enderman. Por favor, cara. Eu não quero conversar com você, não. Mais um pouquinho pra cima. Mais um pouquinho pro lado e pra cima. Cara, tá muito perto. Vocês estão vendo as flechas lá? Porra, quebrei. E deu dano no Enderman. Ah, e eu tenho as camas, galera. Eu trouxe lã pra fazer cama. O pessoal falou pra mim que o melhor jeito de matar o dragão é usando camas, né? Ó, ele tá ali, ó. Dá pra acertar ele. Não, eu não vou nem acertar, porque ele recupera a vida. Tem que quebrar aquele cristal primeiro, ó. Cara, o Enderman olhou pra mim. Eu olhei pra ele e falei... Aqui, ó. Nessa torre aqui tem um, ó. Talvez eu tenha que subir nessa torre aqui pra ter visão da outra. Tão alta que ela é. Sai, dragãozinho. Mano! Ele me bateu. Acertei! Pô. O que que foi esse barulho? Fez um barulhinho. Será que é porque agora ele não tem o... A regeneração da vida dele? Vamos ver. Agora eu vou acertar ele, pessoal. Eu vou comer uma maçã. Nossa, tá muito perto. Vou... Aqui, ó. Ele, ó. Eu queria pegar aqueles negocinhos ali que vocês falaram. Nossa, acertei! Ó, a vida dele perdeu um negocinho de nada. Agora deixa eu ver se ele vai recuperar, né? Se ele vai recuperar é porque tem mais cristais ainda, né? Que daí ele vai recuperando a vida dele. Ele jogou uma bolota em cima de mim, ó. Como que ele acertou? Que mentira! Acertei. Ele tá recuperando a vida ainda. Tem mais cristais, pessoal. Peguei. Peguei, peguei. Eu peguei a respiração dele, vocês viram? Eu peguei a respiração dele. Ah, nessa torre ali, ó. Ainda tem um cristal. Beleza. Nossa, tem que tomar cuidado pra eu não acabar tomando essa... Se eu comer isso aqui, o que dá? Porque eu vou ficar envenenado, né? Eu vou subir naquela torre de volta. Vou tentar quebrar o cristalzinho. Calma, calma, calma. É aqui, ó. Vai pra cima. Quebrei! Perfeito. Esse. Ó, ele perdeu um pouquinho da vida, galera. Quando eu quebrei o negócio. Agora, deixa eu achar de volta o meu... Minha base. Cadê minha base? Que aí eu vou pegar... Vou guardar essa respiração aqui. Eu tô com medo de acabar tomando ela. E eu vou tomar mais poções? Será? Será que eu preciso? Não sei. Então faz o seguinte, ó. Guarda aqui esse negócio de respiração. Poção de força. Eu preciso tomar mais uma? Eu vou tomar, eu acho. Tava acabando já, ó. Ah, eu nem tinha poção de força, né? Invisibilidade. Eu vou tomar mais uma. Não quero nem saber. Aí deixa essas outras aqui guardadinhas, que daqui a pouco a gente... Ah, speed. Toma speed. Aí... Ah, eu não tenho cama. Eu tenho só material pra fazer a cama. Que susto, cara. Ó, fiz uma crafting table. Pega o material, faz a cama. Tá, vou comer mais uma maçãzinha. E vamos atrás do cara, né? É isso. Espero que o Zenderman não esteja me caçando. Ó, tem as pérolas do Ender aqui que eu posso usar, hein? Também em caso de... Vamos fazer o seguinte? Deixa aqui a pérola assim, ó. No lugar da maçã. Aí se eu for lançado pro alto, eu posso tentar usar ela pra me teleportar, né? Tipo, na hora do desespero, sei lá. É um pouco desagradável ter que ficar olhando pro chão, cara. Vou falar pra você. Ó. Os Endermans tão muito assustados. Cadê? Vem aqui, bonitão. Ó, bonitão, vem aqui. Esse negócio aqui, galera, é onde ele pousa quando ele desce? Parece que é aqui nessa parte. Nossa, quase acertei ele. Ele tá... Tipo, ele tá muito alto. E a vida dele realmente não recuperou ainda. Ele tá, tipo, dando umas piruetas. Bem louco, ó. Nossa, acertei. Acertei. Ah, aqui não acerta mais. Nossa, tirei a vida dele. Tirei a vida dele. O problema é que eu tô morrendo também. Tirei um tanto até razoável de vida dele, galera. Agora vamos comer a maçã, né? Cara, deixa eu uma garrafinha aqui, ó. Caso ele tenha aquela respiração lá. Tipo, quando ele tá ali, galera, eu não acerto flecha nele. Eu não sei se espadada eu consigo. Minha flecha espectral aqui. Cara, o Enderman tá me batendo de volta, cara. Vou ter que ir ali me livrar dele. Isso aqui, galera, é a melhor invenção que vocês falaram pra mim, ó. Porque daí eu me defendo deles. Ele dá um gritinho que dá dó dele, né? Tadinho. Mas ele que começou, ninguém manda. E aí, bonitão. Ele tá descendo de volta, galera. Vou usar mais uma cama. Toma! Toma flechada aí, ó. Meu Deus! Cadê? Flechada. Não! Ele quebrou! Ele quebrou! Quem tá me batendo? Era ele ou era o Enderman? Não sei. Minha vontade era deixar uma cama aqui já, mas ele... Parece que ele bate as asas e ele quebra, né? A cama. Então não vale muito a pena, não. Ó, pega essa minha flechinha espectral aqui, ó. Essa aqui não é infinita. Ele tá descendo. Quando ele começa a fazer isso aqui, essas piruetas dele, ó. Tipo, faz a dança, né? A dança do... Agora. Fica aí, fica aí, bonitão. Nossa, tirou a vida dele, mas tirou muito a minha. Cara, eu vou morrer. Por que eu não tomei a poção da regeneração? Recuperou, recuperou. A cama tá dando muito dano em mim, pessoal. Ah, é porque a resistência ao fogo já acabou, né? É por isso. Eu até usei meu balde d'água, vocês viram? Na hora do desespero aqui, ó. Pega ele de volta. Tá, eu vou parar de usar um pouco a cama, eu acho. Tá um pouco perigoso isso. Ender Pearl. Ah, que mentira. A flecha passou do lado dele. Nossa, acertou. Ai, louco. Aqui é um lugar muito bom pra pegar as Ender Pearl, né, galera? Peguei mais uma respiração do dragão, beleza. Faz assim, ó. Deixa a garrafinha vazia aqui já, ó. A gente vai coletar várias. A cama, galera, é a situação que tá mais próximo de eu morrer. Porque eu tô levando muito dano. E aqui ele não leva dano mais, ó. Quando ele tá daquele jeito ali. Eu vou evitar usar a cama, então, por enquanto. Acertei! Mais respiração ele mandou, ó. Peguei. Vou tomar mais uma poção de força que acabou. E a última que eu tenho é de healing. Vou deixar pra tomar na hora que precisar, né? Na hora do desespero eu tomo. Acertei! Tá saindo uns negocinho vermelho de mim. Acho que é porque eu tô com uma poção de força, né? Toma! Tuto! Ele tá olhando pra mim, galera. Acertei! Menos da metade da vida dele, já. Mano, a minha mira tá boa, galera. Não é pra falar nada, não. A mira tá boa. Loco! Me assusta, cara. O cara veio me dar um grito do lado do meu ouvido aqui. Foi o Enderman. Eu olhei pra ele com isso aqui ou não? Não lembro se eu olhei. Eu não tinha olhado, eu não tinha olhado. Ainda bem que eu olhei agora. Eu ia perder essa conquista. É um avião o nome da conquista. Esse lugar aqui que eu tô, galera. Tem alguma coisa pra fazer aqui, se eu matar o dragão ou não? Ah, cara! Acertei. Ó, aqui já não dá mais dano nele, ó. Tem que esperar ele sair. Naquela posição batendo asa ali. Vem, 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 vem. Foi! Foi! A vida dele tá pra trás do E ali, do Ender. Vem aqui, ô, bonitão. Tá com medo? Fica voando aí em cima o que está com medo, né? Vem aqui. Tipo, ele tá muito alto, mas muito alto que não dá pra acertar ele, cara. Mas espera ele descer. Eu vou aproveitar e vou dar bastante dano nele na hora que ele descer. É agora, ó. Acertei uma. Acertei duas. Acertei três. Acertei quatro. Agora para, agora para, agora espera. Aqui, a hora que ele sai daqui, ó. Foi! Foi! Ele até muda a direção quando ele leva uma pancadinha, né? Massa que ele ataca o Zenderman. O Zenderman fica morrendo de medo. Aê, dragãozinho! Cadê você, meu queridinho? Tá com medinho? Galera, melhor arma. Arco do Infinity, cara. Melhor arma. Acho que o tridente aqui talvez deve fazer um estrago bom também, né? Não sei quanto de dano que dá nele, né? Acertou? Acertou? Tá pouco, hein, galera. Falta pouco. Acho que umas duas flechadinhas já vai, hein? Mais uma. Nossa, falta pouco, galera. Ele tá com um cheirinho de vida só. Toma aqui, come um pãozinho, um pãozinho. Não! Eles tão me caçando? Ah, eles tão me caçando, cara. Eu vou ter que me livrar deles primeiro. Pera, pera, pera. Eu não vou dar bobeira agora, não. Agora que tá tão perto de matar o dragãozinho. Pera aí. Vou usar aqui a minha casinha, galera, ó. Melhor casinha, cara. Tem três vindo atrás de mim. A parte boa é que eu pego as Ender, né? Ender Pearl. Doeu, né? Cadê? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Quando você começa a enfrentar um dragão, os Endermans já são um inimigo muito fraco pra você. Meu Deus, falta pouco. Mais uma. Mais uma. Ah, não, falta... Galera, ele tá sem vida nenhuma. Cadê? Cadê você? Cheguei! Matei! Free the End. Free the End. Olha lá, galera! Tá explodindo tudo o dragão. Ó, tem um fecho de luz lá na frente, ó. Nossa, tem muita XP aqui. Vou pegar tudo, é tudo meu. Abriu um portal aqui embaixo. Quem tá me batendo? Ô, cara, eu salvei vocês do dragão. Você tá me batendo por quê? Ô, o cara não reconhece, não sabe ser agradecido. Deixa eu me livrar desse Enderman aqui, galera. Pera aí, rapidinho. Vem aqui, Enderman. Vou te mostrar um negócio rapidinho aqui, ó, na minha casinha. Vem aqui. Rapidinho. Ai. Cadê? Cadê? Cadê o bonitão? Eu tava com zero de vida já, ele também. Galera, não acredito. Matamos o dragãozinho, galera. Beleza, meu. O que eu posso fazer agora aqui? Eu entro naquele portal ou eu vou buscar aquele fecho de luz? Tinha um fecho de luz, né? Parece. Deixa eu tentar andar sem os Enderman me olhar. Caralho, porque agora a parte mais difícil a gente já fez. Ó, tinha um negócio lá, ó. Vocês estão vendo lá? Eu quero lá ver o que é aquilo. O que é aquilo lá? O que é aquilo ali, galera? Um negocinho brilhando, ó. Vocês estão vendo? O que é aquilo? Vamos lá ver. Eu vou tentar subir ali. Mais ou menos aqui, assim, ó. Ó. Estamos subindo. Quero ver o que é aquele negocinho ali. Ah, cara, eu fiz um negócio aqui um pouco errado. O que é isso aqui, pessoal? Ó, é um cubo. É um outro portalzinho, parece? Eu vou descer, galera. Pera aí, vamos descer no melhor estilo aqui, ó. Por que que eu levo dano? Leva como se fosse o dano de queda, né? Eu tenho duas opções pra seguir agora, galera. Uma é aquela ali e outra é esse aqui, certo? Eu imagino que esse portal aqui vai me levar lá pra onde eu comecei, né? Vamos entrar? Pega o resto da XP, pera aí. Bom que o meu baú, galera, que tá aqui, é aquele baú que teleporta os itens. Então não tá ficando nada pra trás, né? Eu vou entrar, não quero nem saber. Ah, galera, que beleza. Tá dando aqui o... É como se fosse a tela de final do Minecraft, né? Ele tá mostrando aqui, ó. Eu vejo o player que você... Que você significa, né? Tex HS? Sou eu mesmo. Obrigado, joguinho. Obrigado, Mojang. Sim, tome cuidado. Conseguiu alcançar um alto nível agora. Você pode ler os nossos pensamentos. Sério? Isso não importa. Significa que você é parte do... Nós somos parte do jogo. Eu gosto desse player. Ele jogou bem. Ele não desistiu. É como se eu estivesse lendo o pensamento dos criadores do Minecraft. Algo assim, é isso? Os pensamentos do jogo? Acho que é algo assim, né? Eu não desistiu. Tá, eu quero saber mesmo o que vai ter depois disso aqui. Vamos ver. Vamos esperar. Nossa, tá mostrando umas palavras bugadas, ó. Nessa parte que ele lê, que ele fala, tá escrito assim, ó. Funcionou. É, como milhões de outros também. Que esculpiram um verdadeiro mundo. Daí ele tem umas palavras que estão bugadas, ó. É engraçado, galera, que nessa parte aqui é como se estivesse havendo um diálogo. Entre dois criadores do jogo, talvez, decidindo como que eles vão me contar a história do Minecraft, né? Que eles falaram assim, é, eu vou falar pra ele algumas coisas, mas não vou falar a verdade. Tipo, tá bem interessante isso aqui. Aqui ele explica assim, ó. Quem somos nós? Uma vez nós fomos chamados de o espírito da montanha. O pai sol e a mãe lua. Espíritos ancestrais. É, espíritos de animais. Era uma vez. Havia um player. O player era você, Texinho. Obrigado, vamos jovem. Beleza, parou de aparecer todo aquele texto. Agora tá passando o nome das pessoas, né? Da equipe, né? De criação do jogo. Eu acho que eu vou ter que fechar, galera. Pra... Senão não vai sumir nunca daqui, né? Pera aí. Ah, daí a outra vez que eu entrei no jogo, galera, eu spawnei em casa. Normalmente, ó. Como era já. Desde antes. Ó que beleza. Aí tá aqui a... A respiração do dragão tá aqui comigo no meu inventário. Tá tudo certinho. A diferença é que voltamos como? Com o Minecraft finalizado, né, galera? Isso não significa que a gente terminou a nossa série ainda, porque eu quero fazer as conquistas que ainda faltam, né? Eu também quero pegar aquela asinha, galera, pra sair voando aqui, porque eu quero achar o... Os biomas que eu não explorei ainda, principalmente lá a floresta, a jungle, né? Dos pandas lá. Certo? Pessoal, coloca nos comentários aí o que vocês querem que eu faça no próximo episódio, agora que a gente fez final no Minecraft Zero Mortes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E aí, porquinho? Obrigado por todas as dicas que vocês deixaram pra mim. Vocês me ajudaram muito a conseguir fazer final no Minecraft, né? Se gostaram do vídeo, se estão gostando da série, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.